Música 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 Pega a porta! Bota! Para a brilhada! Quanto mesmo? Pega a porta! Pega a porta, isso! Tá! E pra procurar! Não bota a porta! Não dá pra derrota! Não dá pra derrota! Não dá pra derrota! 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 Derrota aqui! Vai! Tira o braço! Tira o braço! Tá bom, parou! Tá bom! Tá bom! Tira o braço! 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 Obrigado.